Oi, pessoal. Sérgio Hart, da Sena Digital. O mar é apontado como a região menos explorada do planeta, embora os oceanos ocupem mais de 70% da superfície da Terra. Essa imensidão azul esconde inúmeras espécies e compostos bioativos que hoje são acessíveis devido ao avanço das tecnologias de mergulho, de manipulação laboratorial e de biologia molecular. Isso transforma esse cenário promissor em realidade. Oi, pessoal. Sérgio Hart, da Sena Digital. Mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Sena. Hoje a gente vai conversar com o doutor Mário Frota, fundador da Reginera Moléculas Marinhas. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho, para que possa ficar dentro de todas as entrevistas com os líderes da transformação digital. A Reginera é uma empresa de base tecnológica focada em pesquisa, desenvolvimento e inovação, cuja missão é disponibilizar soluções sustentáveis em biotecnologia a partir da Amazônia Azul. Para tanto, ela conta com uma plataforma inédita no Brasil, o Banco Regenera. Trata-se do primeiro e único banco de micro-organismos de origem marinha do país legalmente disponível para a bioprospecção. Dessa forma, as moléculas e micro-organismos com atividades biológicas diferenciadas e inovadoras são rastreadas, visando atender diferentes setores da economia. Novos antibióticos, insumos inovadores para cosméticos e cepas inéditas, com alto potencial de aplicação no agronegócio, são alguns dos projetos desenvolvidos pela Reginera. A Reginera também vem sendo reconhecida constantemente como uma startup top number one em diversas premiações. Empreender o que aprendemos. Com esse pensamento e vislumbrando o início de um novo ciclo de desenvolvimento tecnológico a partir da Amazônia Azul, o doutor Mário Frota fundou a Reginera Moléculas do Mar. Ele possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências biológicas, atuando nas áreas de bioquímica, biotecnologia, microbiologia aplicada e empreendedorismo, com ênfase em moléculas bioativas, biotecnologia marinha e produtos naturais. Mário, muito prazer em ter você aqui com a gente. E eu gostaria de começar aqui a nossa primeira pergunta. Gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está assistindo a gente qual foi a oportunidade ou a dor que você viu ao criar a tua empresa de pesquisa. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. Foi um imenso prazer estar aqui com o amigo e com todos os espectadores um pouco da trajetória da Reginera Moléculas do Mar. E, pra responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo, vou falar da época que eu estava fazendo meu doutorado, quando eu pesquisava moléculas com atividade anti-câncer a partir de esponjas marinhas. E, por uma oportunidade de bolsa de pós-doutorado, eu tive que defender a minha tese de doutorado antes do tempo. Eu tive que correr, no terceiro ano de doutorado eu fui lá escrever a tese pra aproveitar aquela bolsa de pós-doutorado que tinha caído no meu colo, e escrevendo a tese de uma maneira não tão clássica, né, que normalmente a gente tem tempo e calma pra escrever as coisas, eu me dei conta que, na verdade, aquela pesquisa que eu estava fazendo, ela era um plano de negócios, praticamente. Por que eu digo isso? No momento que eu identifiquei uma molécula com atividade anti-câncer a partir de uma esponja marinha, e fui buscar na literatura subsídios pra escrever a tese, eu identifiquei alguns cases globais aonde empresas bioprospectavam o fundo do mar pra descobrir curas de doenças. E, nisso tudo, além de descobrir que existiam iniciativas privadas fazendo aquilo que eu estava fazendo em âmbito acadêmico, eu também descobri que se o mar tem um potencial biotecnológico tão grande pra coisas novas, o mar do Brasil era o melhor local pra descobrir algo novo. Então, quando eu estava escrevendo a tese pra justificar por que a molécula que eu descobri, ela era um bom candidato pra ser um quimioterápico, eu me dei conta de que, se o mar do Brasil é tão bom assim, por que não existe uma estrutura organizada e legal pra oferecer pra indústria esse conhecimento que está lá no fundo do mar? Ou seja, eu poderia criar uma empresa pra descobrir tudo que está no fundo do mar e aí, junto à indústria, transformar esse conhecimento em produto, em inovação. Ali eu encontrei, ali eu identifiquei a oportunidade. Agora, a questão era, como um pesquisador, eu não sabia nada de empreendedorismo. Na minha época, nem em graduação e nem em pós-graduação, existiam ferramentas que ensinassem nós, pesquisadores, a pensar fora da caixa, a daqui a pouco colocar no mercado algo que a gente descobre no laboratório. E empreender, empreendedorismo era algo desconectado com a realidade da academia. Hoje, a gente já tem uma mudança nesse cenário. Mas, pra mim, na minha época, não tinha nada. Eu não sabia como começar. Eu sabia que ali eu tinha uma oportunidade. E aí eu fui atrás, fui estudar, a gente foi participar de inúmeros mecanismos, instrumentos de aceleração de negócios pra chegarmos onde a gente está hoje. Mas, basicamente, a oportunidade eu visualizei quando eu estava escrevendo a minha tese. O mar do Brasil é o menor local pra achar algo novo. Por que não tem no Brasil uma empresa que oferece pra indústria, que é quem sabe inovar, esse conhecimento que está no fundo do mar? E eu acho que você, dentro dessas 240 entrevistas que nós já fizemos até agora, é a primeira empresa que tem essa proposta, que vê essa oportunidade. Então, vocês estão realmente de parabéns. A segunda pergunta que eu queria te fazer era com relação ao funcionamento. como funciona a sua empresa? Você já tem soluções de prateleira? Ou você faz projetos sob medida? Empresa de biotecnologia, ela tem um ciclo diferente em relação a time, retorno e sustentabilidade financeira, inclusive. Então, o primeiro desafio é como nos mantermos vivos até que as coisas aconteçam. e passar pelo vale da morte que as startups passam. O segundo ponto é abrir uma empresa de pesquisa é muito mais complexo do que ter um produto final, onde o usuário enxerga, entende o que é o teu produto. No caso da Regenera, nosso produto é conhecimento. Nós vendemos conhecimento. Eu não tenho produto final, onde hoje eu vendo dez produtos se com algum grau de investimento ou aceleração eu vou passar a vender um milhão de produtos e assim sucessivamente. Não é assim que funciona quando a gente trabalha com pesquisa para gerar conhecimento. Então, o modelo de negócio que a gente criou foi eu pesquiso para quem me paga. O cliente tem alguma demanda, ele não tem tempo e nem equipe, nem know-how para bioprospectar o fundo do mar, mas ele sabe que no fundo do mar tem talvez uma molécula com uma atividade interessante para agregar portfólio, para criar um fármaco novo, ou enfim, para inovar, para ele colocar a inovação dentro do core business dele, do cliente. E às vezes o cliente também nem sabe que no fundo do mar tem algo que possa ajudá-lo. Então, no papel de pesquisador, ele me dá a demanda, eu pesquiso para ele, ele patrocinou a pesquisa até eu gerar aquele conhecimento e aquele conhecimento para virar produto, no caso, um produto do cliente, ele também precisa de uma jornada onde eu vou estar acompanhando esse cliente para conseguir translocar da realidade de uma bancada de laboratório para uma escala piloto, depois para uma escala para atender demanda de mercado. Ou seja, a nossa estratégia, ela preconiza um co-desenvolvimento clássico, onde sem o meu conhecimento não tem produto, mas eu sem o cliente com o know-how de transformar conhecimento em produto, eu vou ficar na esfera do conhecimento. No máximo, eu vou publicar um artigo científico. Então, um precisa do outro para que aquilo vire realidade. E assim a gente caminhou e vem caminhando muito bem ao longo do tempo, porque isso me garante patrocínio, me garante um investimento, entre aspas, onde o investidor é o próprio interessado. Essa equação torna todo o processo de P&D muito mais ágil e muito mais assertivo. Então, essa foi uma estratégia para eu me manter vivo, porque eu preciso que aquele conhecimento vire produto para daí sim ter uma segunda rodada de monetização, na forma de hot, de recompensa financeira ou de previação por peraforma de mercado de um eventual produto. Na prática, o produto não é da Regenera. O produto é do cliente, mas a tecnologia da Regenera está embarcada naquele produto. Ao mesmo tempo, nós começamos a aprender a roda do empreendedorismo e a aprender também a transformar conhecimento em produto. Na medida que a empresa foi performando financeiramente e dando resultado, nós começamos a reinvestir o resultado num P&D interno, onde hoje a Regenera já consegue ter algumas linhas de pesquisa, gerando esse conhecimento, chegando numa etapa mais avançada de desenvolvimento para, quem sabe, sim, conseguir licenciar, vender a nossa tecnologia. Daí a tecnologia não é mais do cliente, é a Regenera produzindo de dentro para fora e não como ela é desde a sua origem. Ainda hoje, eu posso afirmar que em torno de 80% da pesquisa é para o cliente. Mas hoje a gente já pesquisa também de maneira interna. Por quê? A gente conseguiu se manter vivo ao longo do tempo. E, independente disso, também uma outra maneira de monetizar o nosso negócio foi resolver o problema do cliente. Independente do core business da Regenera, que são moléculas do mar com alto potencial tecnológico, o cliente me dá um portfólio de moléculas para identificar alguma atividade biológica ou para validar algum protocolo, eu coloco a cabeça no problema do cliente e resolvo. E não tem nada a ver com moléculas do mar. Serviço. E, muitas vezes, o pesquisador, no alto do seu egocentrismo, ele não quer prestar serviço porque aquilo não tem valor na cabeça dele. E eu, como empresário, tirando o jaleco do pesquisador e colocando o perno do empresário, eu preciso de números. E o que vai me manter vivo é maturar. Então, eu monetizo na forma de serviço, eu monetizo na forma de vender conhecimento para o cliente, e eu também vou monetizar quando a minha tecnologia for licenciada ou vendida ou transferida para algum outro player. Então, isso significa que vocês têm modelos de negócio que é bastante específico ainda da pesquisa, mas vocês estão rumando para começar a ter também produtos, para começar a se libertar um pouco, porque isso causa uma certa dependência da disponibilidade de projetos. Mas eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, vocês vão começar a ter produtos, vão mostrar o potencial de ter tecnologias para oferecer. Esse aqui é o mais interessante. Isso passa também, Sérgio, passa pela questão de sermos flexíveis, porque cada segmento que a gente atende, seja ele farmacêutico, cosmético, agro, química, alimentos, cada segmento tem uma maneira de se relacionar com a gente. Então, a gente aprendeu a ser bem flexível para não perder negócio. E aí, a gente foi entendendo que isso ia nos garantindo no front da pesquisa em biotecnologia no Brasil. E hoje a gente tem, voltando na pergunta, se tem produto de prateleira, nós temos tecnologia da Regenera embarcada em produtos que estão biocontrolando pragas no campo e aumentando a produtividade da soja, por exemplo, em vias de entrar no mercado, já validado, já tudo pronto para uma estratégia de marketing, aguardando aí alguns cenários pandêmicos para saber qual o momento oportuno de colocar isso na prateleira. Dentre outros projetos estão mais avançados, outros mais em estágios iniciais, mas por todos esses setores que eu mencionei, fármaco, agro, cosmético, química, alimentos, a Regenera tem um grande cliente, um grande player que aposta no nosso know-how, que entende que ali no nosso banco de moléculas do mar tem algo que ele enxerga valor e está contracionando a pesquisa para a gente gerar conhecimento para ele. Em paralelo, a gente já está também desenvolvendo as nossas tecnologias. Agora, você falou uma coisa que eu queria explorar mais também, eu estou com muita curiosidade, porque no nosso canal a gente fala muito de tecnologia da informação e tal, o que é um banco de dados de moléculas do mar? Explica esse negócio para a gente. Isso aí, essa pergunta é recorrente, eu adoro falar sobre ela, porque todo mundo pensa em dados, claro, os dados estão aí e dominam o mundo e a inteligência nesses dados então te dá vantagem competitiva. Na verdade, nós temos um banco vivo, é um banco de bactérias e fungos de origem marinha. Eu estou falando em torno de 1.500 micro-organismos que eu isolei no fundo do mar. Eu, o Mário, fui lá, mergulhou, eu mergulhei, coletei o material biológico e desse material eu isolei essas bactérias e esses fungos. Então, essa é uma parte. Dito isso, a gente tem ali espécies e gêneros que ninguém sabe que existem, que não estão descritos na literatura e esses caras têm um potencial biotecnológico incrível para produzir coisas que os homólogos terrestres, as bactérias e os fungos que estão aqui no ambiente terrestre não produzem. E tem todo um porquê químico, evolutivo, biológico para sustentar isso que eu acho que não é o foco da nossa entrevista. Agora, podemos até num segundo momento discutir o porquê que o potencial das bactérias marinhas são maiores do que bactérias terrestres. Mas, voltando aqui para o que a gente vem falando, eu tendo esse banco de cepas de origem marinha, seja o fundo, enfim, eu consigo bioprospectar de uma maneira mais sustentável porque esse banco está lá no laboratório da Regenera, não preciso toda hora ir no fundo do mar coletar material para reproduzir a pesquisa. Esses carinhas estão lá no laboratório, eu acesso de uma maneira legal, eu tenho a licença da União para fazer o que a gente faz, essa bioprospecção com potencial de uso econômico, e vou buscando qual desses 1.500 micro-organismos produz uma molécula antibiótica, uma enzima que possa ser utilizada no mercado de etanol de segunda geração, uma molécula para formulação de tintas ecológicas e assim por diante. Então, eu tenho um banco de micro-organismos e eu pesquiso para gerar o conhecimento. De posse de tudo isso, eu vou ter um conjunto de dados. Qual o melhor ou quais os melhores micro-organismos produzem moléculas por segmento A, B, C, D, E e assim por diante. E juntando aos dados biológicos que eu pesquiso dia sim e dia não lá dentro da Regenera, 24 horas por dia os micro-organismos não param, estão sempre trabalhando, digamos assim, eu pego a informação também molecular. eu pego o sequenciamento de uma determinada bactéria ou de determinado fungo para descobrir qual ou quais genes estão envolvidos naquela bioatividade para identificar alguma coisa que a leitura biológica dos fatos ainda não foi capaz de trazer para a bancada. Então, eu vou montar, além do banco vivo, eu vou ter o banco de informação biológica e o banco de dados dos resultados que eu performei nas minhas pesquisas e os dados da análise molecular, botando muita bioinformática no meio disso tudo. Aí o desafio está em misturar essas peças desse quebra-cabeça para entregar a informação para o cliente de uma maneira bem ágil e bem assertiva. Aqui, aqui que está o conhecimento, é dessa forma que a gente vai ter que performar para virar um produto. Isso envolve também gestão de mutação, por exemplo, esses organismos, eles têm mutação genética que você tem com alguma frequência ou isso é relativamente estático? Eles são micro-organismos nativos, nenhum é modificado geneticamente, o que a gente sabe que acontece é ao longo do tempo a gente vai tendo perda desse banco, porque quando a gente mergulha, coleta o material e isola esses micro-organismos, é óbvio que nem todos que estão lá no fundo do mar vão sobreviver aqui na superfície, mas eu não estou preocupado com aqueles que estão lá no fundo do mar e não sobreviveram, porque para manter eles no laboratório seria muito caro e inviável. Aquele 0,1% que eu consegui manter no laboratório são os caras que eu tenho para trabalhar e aí, claro, ao longo do tempo eles vão perdendo atividade, vão deixando de expressar alguns genes e eu acabo não descobrindo se ele produz uma molécula ou outra. Por isso, o quanto mais rápido eu conseguir acessar a informação molecular desse micro-organismo, eu sei que ali no meu banco eu tenho aquele gene, mesmo ele estando adormecido, entre aspas, e aí eu consigo pegar a informação molecular de quem está dentro do meu banco. Então, essencialmente, o teu cliente são empresas, você não é uma empresa B2C, teu cliente é empresa e as empresas, como você falou, são do segmento agrícola, perfume, você pode falar um pouquinho dos clientes que você tem? Não necessariamente citando nomes, mas só para o pessoal ter uma ideia. Posso falar nomes, claro, não vou falar do objeto contratado junto aos clientes, mas de grande, de uma maneira mais macro, eu posso falar, sim, eu trabalho com a Natura, por exemplo, a Natura é um grande parceiro da Regenera, desde o primeiro para o segundo ano de existência da Regenera, eles apostaram no nosso modelo de negócio e é uma empresa que investe bastante em pesquisa, então a gente tem por cada segmento um grande player que apostou no nosso modelo de negócio e a gente vem trabalhando ali, desenvolvendo, quem sabe, uma nova linha de produtos com ingredientes ativos que vieram do fundo do mar, esse é um belo projeto que a gente tem. Na área farmacêutica, o grande parceiro da Regenera, sim, e que investe muito em pesquisa, inovação radical, é a Europharma, que a Europharma trabalha muito forte, a gente tem um trabalho lindo em desenvolvimento na área de moléculas antibióticas contra bactérias super resistentes e outros projetos também sendo discutidos, mas são players que entendem que apenas investindo em algo muito diferente, tu vai chegar em algo realmente diferente. Moléculas antibióticas o mundo todo busca, mas a gente há anos não encontra nenhuma entidade clínica diferente com mecanismo de ação diferente. Vamos procurar no fundo do mar, lá talvez tenha essa solução. Eles apostaram nessa ideia e vem dando certo, a gente tem resultados lindos nesse projeto. Trabalho com a BASC também, a BASC também é uma grande parceira da Regenera, entende que uma planta sustentável, de geração de conhecimento, que é o Banco Regenera, ela atende a todos os preceitos de uma economia sustentável, de uma bioeconomia, e tem um termo muito em volta também, que é uma bioeconomia azul, como que o mar, ele pode não só gerar inovação, mas do outro lado dessa equação, o que isso pode fazer inclusive para as pessoas entenderem que a gente tem que proteger nos oceanos, antes que o conhecimento vá para o espaço, a gente nem descobre o que está lá no fundo do mar, que a gente não para de degradar esse ecossistema, então a BASC apostou muito nesse conceito também. No agronegócio temos a Timac Agro, que é uma empresa de um grupo francês, do Grupo Goliê, que também desenvolve projetos com a Regenera, mas a ideia toda é, se a vida veio do fundo do mar, as soluções estão no fundo do mar, você quer botar no seu portfólio de soluções algo que veio do fundo do mar e que ainda venda uma ideia de sustentabilidade, porque no momento que a pessoa curar uma doença com um medicamento que veio do mar, ela vai entender que o mar não é importante só para dar um mergulho nas férias, essa é a ideia, isso é o que está por trás, e isso vende muito bem para o gestor da inovação da grande empresa, é difícil vender muitos projetos para muitas empresas, mas a empresa é que eu consigo vender um projeto, eu fidelizo e consigo vender outro e outro e outro, não só porque o mar é bonito, mas porque de fato a gente entrega resultado, tudo que nos demanda a gente... com certeza, e parece que como eu andei lendo também, o mar tem mais tempo de existência talvez do que a terra, se não me engano, então as criaturas marinhas também são, como é que eu posso dizer, são mais antigas, mais evoluídas, e são sobreviventes de uma cadeia de suprimentos mais antiga, então quem está aí hoje é porque sobreviveu bem. E tudo isso é química, esse sobreviver bem é química, porque lá no fundo do mar eu estou falando de uma coluna de água gigante, baixa quantidade de nutrientes, é muito diluído o ambiente marinho, eu estou falando de salinidade, temperatura, correntes de norte que são quentes com correntes de sul que são frias, tudo isso faz com que de alguma maneira quem está lá embaixo tenha que sobreviver ao longo do tempo, e ele sobrevive como? Produzindo coisas diferentes, mas, isso tudo é química, e essa química que está lá no fundo do mar desconhecida é o que a Regenera tenta descobrir, trazer à tona e oportunizar a indústria esse conhecimento, porque a indústria não tem know-how e tempo e expertise de ir no fundo do mar e pesquisar esse conhecimento, nós como pesquisadores temos. Interessante. E do ponto de vista das perspectivas, o que vocês estão pensando em fazer no futuro do ponto de vista de área de atuação geográfica, quer dizer, vai ser só Brasil, vai ser exterior, não sei se já é, clientes também, vocês vão expandir para outros segmentos de negócio ainda não explorados, o que você pode compartilhar com a gente aí? A gente atua no conceito de plataforma, a nossa plataforma de bioprospecção, legal e sustentável, ela atende a vários desafios da ONU, aquelas 17 ODS preconeciadas pela ONU. Mas como a gente vem de projeto e não são muitos projetos, eu não consigo escalar o número de projetos de uma hora para a outra, a gente, num primeiro momento, a gente atende a todos os segmentos, eu não posso fechar os olhos para uma oportunidade de trabalhar nos segmentos de energia, por exemplo, porque o setor de fármacos é o setor que mais tem investimento para pesquisa, para achar soluções e curas para doenças. Aí, eu vou e converso com uma indústria, com um fundo de investimento, seja o que for, da área de energia. E hoje, por exemplo, a gente tem um projeto de geração de energia por via microbiana e de bioluminescência para iluminar rodovias. É um projeto bem disruptivo, bem doido, num bom português, mas de um conceito fantástico por trás desse projeto. Mas, a gente sabe que para a empresa conseguir ter uma escalabilidade de crescimento, pelo menos financeiro, alguns segmentos têm que ser focados. E a gente acaba pesquisando mais com aquele segmento que tem potencial de investir em projetos, porque uma pesquisa pode não dar resultado. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar, para regenerar, pesquisar e não encontrar nada. Não é assim que funciona. Então, pensando nisso, por uma visão de um investidor, por exemplo, o nosso modelo não é escalável. e a nossa tese para investimento, pelo menos no Brasil, ela não é interessante, ela não é atrativa. A nossa tese de investimento cai muito bem na Europa e, eventualmente, até no mercado americano. No Brasil, não é legal investir num modelo de negócio como o nosso, a não ser que a gente transforme a empresa numa empresa de dois ou três projetos e acelere aqueles projetos. mas nós, fundadores, empreendedores, entendemos que a Regenera ela é uma empresa não para eu investir em dois, três projetos e depois ter uma saída e ficar rico. Eu não criei a Regenera para ter uma saída e ser vendido, digamos assim. A gente fundou a Regenera com o propósito de trazer a solução para o Fundo do Mar e atender vários mercados e isso dando certo com problema. Não ser uma metodologia tradicional de modelo startup de ser. A gente entende que a Regenera tem um potencial para crescer e se tornar grande no propósito que ela foi fundada e é gerar soluções para diversos segmentos. Então, o que a gente vem trabalhando? A gente trabalha com grandes empresas que são multinacionais, elas têm braços no mundo todo que daqui a pouco a parte de produção vai ser no país, a parte P&D em outra e a gestão daquela propriedade intelectual em outro país e aí eu estou falando de uma escala global. Agora, como a gente lida com patrimônio genético brasileiro, se eu quero abrir uma Regenera em Portugal, por exemplo, ou eu faço um instrumento jurídico para transferência desse material e de alguma maneira consigo explorar ele lá, mas tem um risco e uma certeza jurídica muito grande da nossa legislação que é muito jovem, a vida da biodiversidade no Brasil é muito jovem, ou eu vou lá, mergulho, coleto e monto um banco de micro-organismos portugueses. Só que daí não faz muito sentido. Então, a gente entende que vale a pena ainda trabalhar muito bem esse conceito de Amazônia azul, que é o quê? É a nossa zona econômica exclusiva, os limites marinhos da nossa costa em área são muito parecidos com a Amazônia verde e o potencial biotecnológico é muito maior. Então, a gente foca muito em sermos uma empresa brasileira que trabalha no patrimônio genético brasileiro, mas que a gente atende global. A pesquisa fica aqui e a solução quando criada vai surgir um produto, mas vai escalar global a venda daquele produto, mas é tudo feito no Brasil. O que a gente vem buscando, Certo, na verdade, é qual a melhor tese, qual o melhor smart para fazer com que a Regenera cresça para conseguir oferecer essas soluções em um maior volume e em uma maior velocidade e não do jeito que vem sendo feito hoje, porque pesquisa é muito caro, meu dia a dia é muito caro, pessoas são muito caras no nosso setor e é difícil de encontrar essa persona que tenha o olhar técnico do pesquisador, mas também o olhar da aplicabilidade do negócio, do quanto vale aquela informação. Isso tudo é muito complexo para nós, ainda uma startup jovem, a gente começou a performar apenas após a obtenção da licença, eu estou falando de 2015, mesmo a empresa sendo constituída desde 2011, então a gente está falando de seis, sete anos no mercado e que ainda, mesmo tendo um relativo sucesso, mesmo performando bem financeiramente falando, a gente está precisando de um smart interessante para dar essa virada. A Regenera é uma plataforma que atende a muitos setores e como a gente consegue chegar em mais usuários, em mais clientes, digamos assim, mais empresas pagando por projetos. Eu acho que vocês têm muitos elementos de um startup, mas tem um diferencial estrutural. O startup tem como essência, como produto essencial dele, matéria-prima, dados, e o teu são micro-organismos, moléculas, e isso tem uma diferença entre o físico e o virtual, e o digital, e com isso para certas coisas é mais fácil, para outras é mais difícil, principalmente você escalar um negócio desses baseado em molécula, é mais demorado do que escalar um negócio baseado em digital que você precisa de servidores, de capacidade de processamento e acabou. Você não tem que ficar multiplicando molécula, nem... Perfeito, certo. Então, eu acho que mais a forma de pensar, isso é que me atraiu essa entrevista com vocês, foi justamente que a gente tem essa mentalidade de agilidade, de startup, de invenção, que é uma coisa que o pessoal sempre fez há séculos, com um novo elemento agora que são moléculas da Amazônia Azul. Isso é que realmente eu fiquei assim, apaixonado por esse trabalho de vocês. Bom, eu queria te agradecer, cara, muitíssimo o teu tempo, eu acho que foi fantástico esse depoimento que você deu para a gente, super diferente, as portas estão abertas para a gente conversar uma outra vez e ver os avanços que a Regenera está fazendo, foi muito legal mesmo. Queria também reforçar o pessoal que está assistindo a gente, que transformação digital ou nova economia, ela também envolve empresas como a Regenera, então, não necessariamente tudo é uma questão de bit-byte, tudo é uma questão de nova economia e a Amazônia Azul, as moléculas estão aí também fazendo parte da nova economia, é o mar, é a terra e é o ar também. Reforçar também quem não assinou ainda o canal, por favor, considera, se você gostou, dá o seu like, aperta aqui o sino para que você possa acompanhar as discussões que a gente tem como essa aqui com a Regenera. E me despedir de vocês aí, até o nosso próximo vídeo, muito obrigado aí mais uma vez, aquele abraço. e aí o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma